Bruna, bem-vinda. Você vai ter quatro minutinhos, você pode começar contando pra gente o que você quiser e depois a gente faz as perguntas, tá bom? Meu nome é Bruna Sartori, eu tenho 26 anos, sou nascida e criada em Rio Claro, interior de São Paulo, curso Direito e fui a porcentagem do 1% do Brasil que atingiu 980 na redação do Enem. Sou miss há 10 anos, costumo falar que eu tenho uma experiência e mesmo assim continuarei sendo uma eterna aprendiz. Sou bailarina profissional, trabalhei em uma das maiores emissoras de televisão do nosso país como bailarina do Faustão e de 3 mil meninas eu fui escolhida entre três. Isso me trouxe muita experiência profissional, muita resistência física principalmente, os nossos ensaios duravam mais de 12 horas e foi assim por dois anos. Entendi o que é ser porta-voz quando recebi em minhas mãos o diagnóstico de câncer de mama da minha avó e precisei oferecer força, ser fortaleza, persistir e resistir junto com ela. E mesmo assim, no meio de uma pandemia, eu precisei ter muita inteligência emocional quando perdemos o nosso avô por Covid. Eu entendi o que é estender a mão nisso tudo e o que é conseguir enfrentar situações difíceis. Hoje eu sou a que entrega força para ela e vive esse tratamento junto com ela. Eu costumo falar que se a Bruna fosse se definir em três palavras, ela seria imparável, inabalável e inalcançável. Eu tive muita força para enfrentar tudo o que eu enfrentei até agora e acredito que isso me fez uma mulher pronta, uma mulher mais forte para enfrentar novos desafios na vida. Eu costumo brincar também que se a vaga de emprego fosse Miss Grand Brasil 2023, eu não tenho dúvidas de que o CNB teria uma das melhores funcionárias que já passou pelo Grand Brasil. E eu quero poder representar o nosso país com essa faixa, com muita honra, muita garra, muita perseverança, mas principalmente com muito, muito amor. A minha preparação para o Miss Grand Brasil foi assídua. Eu falo que eu vivi dez anos da minha vida para que eu estivesse sentada aqui falando com vocês. Esses dez anos de Miss me trouxe muita experiência para que eu pudesse viver essa experiência do internacional. Então, não esperem menos da Bruna para uma preparação para o internacional. Tudo o que eu fiz até agora, farei dez vezes mais e quero poder trazer mulheres junto comigo. Trazer garra, trazer perseverança e mostrar que a força que elas precisam ter para enfrentar qualquer desafio na vida delas está dentro delas mesmas. Muito obrigada. Bruna, você é filha e neta de Missis, né? Sim. Fala um pouquinho, a sua mãe e a sua avó foram participando de que concurso? O que elas passaram a você como Missis? A minha avó, ela foi Miss Santa Gertrudes, a minha avó que faz o tratamento oncológico. E a minha mãe foi Miss Rio Claro e eu sou Miss da minha cidade por quatro anos seguidos. Me convidam para ser jurada e eu sempre me inscrevo no lugar. Eu gosto muito de tudo que o mundo Miss venha nos ensinar sobre força, sobre fortaleza. Eu gosto da ideia de que mulheres e meninas se enxergarão em mim e encontrarão a força delas a partir de mim para que dentro delas elas possam encontrar a força dentro delas mesmas. Isso me ensinou muito como mulher, como pessoa e é isso que eu posso passar para elas também. Você também foi musa de bateria de uma escola de samba. Conta também um pouco sobre isso, sua conexão com o carnaval. Isso foi incrível, foi um desafio que eu escolhi para mim. Eu sou uma bailarina que eu tenho muita experiência na área da dança, porém eu não sabia sambar. Infelizmente, Miss, vou precisar te cortar. Última pergunta, muito rápida. Fala um nome. Se amanhã você não vencer, quem você acredita que deva ser a Miss Graham Brasil? Zona da Mata Mineira, pela sua persistência. E isso eu conheço muito bem. Obrigada, Miss. Tchau. Tchau.